Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui para um videozinho bem curtinho, só mostrando um pacotinho que eu abri no FIFA que foi da recompensa da Weekend League, eu nem ia gravar, tanto que vocês podem ver que eu não começo a gravar desde o início do pack porque eu achei que não ia vir nada, porque nos meus player picks veio os dois piores jogadores da seleção de semana veio uns 75 e uns 76 de overall, top, e na recompensa do Division Rivals eu não tirei nada, então nem ia gravar, então não tem minha reação ao vivo infelizmente, às 5 da manhã acontece isso aí que vocês vão ver agora já vou me despedindo aqui, se você gostou deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito e fiquem aí com o pacotinho, fui! Fala galera! Tchau, tchau.